Numa distribuição Flashstar Costumavam chamar o espaço de fronteira final. Agora é só uma pilha de lixo. No instante que prendemos o motor nuclear a um pedaço de metal, espalhamos nossa semente pelo cosmo e caímos em uma nova realidade. A verdade é que há vida inteligente lá fora e a maioria é vampírica. Todo tipo imaginável de barata intergaláctica sem alma. Esqueça sua mitologia. Luz do sol, cruzes, água benta, isso é história para crianças. Aqui somos os primeiros a lutar contra a raça sugadora de sangue. Versão. Limpeza vampírica. Alguns dizem que é o trabalho mais odioso que se pode fazer. Eu chamo isso de ganhar a vida. Enquanto houver dentuços lá fora, meu trabalho está garantido. A Guerra dos Vampiros. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Não temam. Abaixem as armas. Desativem a defesa aérea. Não faremos mal a vocês. Nós, os Furgis, somos uma nação pacífica. Uma anomalia vampírica. Bem diferentes em aparência, mas semelhantes em método. Recebam o agente em seu lar e seremos todos irmãos. Pois isso é o que faríamos com vocês. Vivamos todos em paz. Limpo. Primeiro socorros. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ninguém tem que saber que estamos aqui. Sim, senhor. Como está indo? Vamos saber. Você está bem? Estou. Estou indo de encontro ao que dizem que os porris fazem. E como as vítimas ficam? Pelo menos eles não se alimentam de almas e órgãos. Por que o universo não está infestado de vampiros tradicionais que só sugam sangue? Há vários deles aqui também. Se servir de consolo, depois de um tempo você se acostuma. E isso é bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso não é demais. Tchau, tchau. Tiraram as vísceras. Por quê? Ele é o chefe aqui. O Vorri está querendo me mandar um recado. Sabe quem fez isso? Sei, temos uma história. Rosa, vamos voltar para o Eironimus. Quintana, está me ouvindo bem? Eu estou aqui. Relatório. Há Vorris no local. Nos identificaram? Acho que o nosso dedo duro não nos denunciou. Ainda mato esse imbecil. Alguém está precisando transar. Rosa, está me ouvindo? Sim, senhor, estou. Muito bem, estamos voltando. Fiquem atentos aí. Vai deixar ele aqui? É um oficial do corpo interplanetário, protocolo de batalha. Protocolo? Para que serve isso agora? Ele está morto. É um sentimento adorável. Mas aqui, isso aí vai te matar. Tudo indica que o grupo de Vorris responsável está na região, nas Redondezas. Apesar de uma identificação exata ser impossível, sem contato ao vivo, sabe-se que os Vorris têm operado neste quadrante. Informaremos nosso progresso na natureza da operação assim que fizermos contato. Então, me fala deste Vorri. O nome dele é Flake. Eu o conheci na batalha de Sherellake, durante as últimas guerras vampíricas. Meu pelotão e o dele lutaram muito. Só nós acabamos sobrevivendo. Por algum tempo... o Flake me controlou. Por que ele não matou você? Acho que ele se sentia bem melhor me torturando. Quer saber de uma coisa? Isso aí me deu tempo para virar a mesa. E por que não matou ele? Eu hesitei. Se lembra do que eu disse sobre sentimentos? O mesmo se aplica à hesitação. A que distância está o Kitana? Um ou dois cliques. Deve haver quatro deles. Encontrei rastros de sangue levando a serra também. Levaram sobreviventes. Tiraram os órgãos do comandante ainda vivo. Flake. Se eu não soubesse que elementos... diria que está lendo a minha. É, é isso mesmo. Isso tem o dedo dele. Engraçado. Uma vampira dizendo que o vampiro cheira mal. Você tumultou. Você me viu rindo? Oh, devíamos estar salvando pessoas. Tem muito a aprender sobre vampiros. Os Vorhees levaram ele para serem devorados. Salvamento é coisa do passado. Agora é só limpeza. O que tem na carne humana que faz ela ser tão saborosa ao ar livre? Chega mais perto que eu te digo. Não tenho medo de você, Carota. Agora chega. Rosa, você está em desvantagem. O resto de vocês, preparem as lanças. Muito bem, vamos lá. A gente não pode só atirar neles. O menino não quer quebrar a unha. Nem todos os vampiros são criados do mesmo jeito. O que mata um é inútil para o outro. O único jeito de matar um Vorhees é atirar no coração. E para isso tem que furar a caixa torácica que reveste a cavidade peitoral. O livro diz que não adianta cortar as asas, porque eles se curam rápido. A metodologia testada em campo contra Vorhees é bater, socar, levar ao chão... E entre a estaca. Já relatou a nossa situação? Feito. É isso aí. Vamos brincar na floresta. Vamos para a casa da vovózinha. E para a casa da vovózinha. Está enenda. É uma outra vida nas trincheiras. Hoje em dia, o Comando Estelar acha que as batalhas acontecem... a uma distância muito segura, com armas mecânicas. Só a gente se suja. É assim quando você é pago... para ser o idiota que põe a cabeça para fora em primeiro lugar. Não posso dizer que não me avisou. Bombas de nêutrons. Ataques certeiros. São bons, às vezes. Mas quando você tem que saber o que acontece na Terra, aí... Você é um soldado condecorado. Não precisa fazer isso. Não. Não preciso. Então por que faz? Caçar vampiros para ver Sam é o pior trabalho de toda a galáxia. Já pensou numa coisa? Que alguém pode gostar? Não precisa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 não. Não, não. não, não. não, não. Não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Vem! Capitão, o que você está fazendo? Capitão, depressa! Vem! Para trás! Capitão, se segure em mim! Para trás! Se segure em mim! Vem embora! Capitão! 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 Andem! Para trás! Para trás! Para trás agora! Ele se foi! A gente não pode fazer mais nada! Para trás! Vai para trás! Temos que ajudá-lo! Não dá! A gente vai morrer! Portanto, recomendamos que a colônia de mineração em Basra 14 seja passada para o Comando Estelar para uma estratégia alternativa. No momento, nenhuma outra missão está registrada nos controles da Aeronimus. Permaneceremos neste quadrante até o contato com o QG da corporação. Aqui é Damian Wonderwood. Capitão temporário da Aeronimus. Notifiquei a corporação sobre o ocorrido. Devemos ter uma resposta em breve. Devemos ter uma resposta em breve. Enquanto isso, é importante conversarmos... O quê? Sobre o fato de ter deixado ele lá? É básico. Caçadores de vampiros. Não deixam outro caçador para trás. Qualquer tentativa de salvar o Capitão Churchill comprometeria o resto da equipe. Estávamos comprometidos quando acionou o sistema de segurança. Detonar o sistema foi ideia do Capitão Churchill. Você aprendeu isso na academia? Quando tudo der errado, coloque a culpa no morto. Não me admira que tenha ido à corte marcial todos com quem trabalha acabam morrendo. Proponho que abandonemos o idiota antes que o mesmo aconteça com a gente. Gostem ou não, eu sou o Capitão da nave agora. Você está em comando temporário. Não é o Capitão. Por que não dão mais chance? Por que não cala a boca, sugadora de sangue? Diga isso outra vez, e eu... Por que? Vai sugar o meu sangue? Vocês dois estão de olho em mim desde que começamos essa missão. Então, venham me pegar. Eu digo, venha beijar meu traseiro. É provável que o morda. Vocês dentuços são todos iguais. Admita, foi emboscada sua. Vamos lá, agora parem com isso. Eu disse pra pararem. Eu quero apontar um culpado. Aponte quem merece. O que aconteceu ao Capitão Churchill foi uma fatalidade, mas tudo naquela operação foi imprudente. Escuta aqui, cara. Não tenta colocar a culpa no Capitão. Se tivéssemos seguido os protocolos, essa conversa não estaria acontecendo agora. Esse cara não sabe nada. Não pode estar no comando, droga. Espera. Pega seus protocolos e faça bom proveito. O que você queria que nós fizéssemos? Arriscar tudo e todos, só pra trazer um corpo de volta. É, eram leather faces. Eles usam os mortos como troféus. O Capitão Churchill não merece ser enfeite de capacete. Deveríamos tê-lo trazido a qualquer custo. Mas você não queria estar lá pra começar. Fugir foi fácil. Estou cansado de vocês dois. Nós nos cansamos de você no dia que veio a bordo. Quer ser o Capitão? Ótimo! Que seja em outro lugar! Capitão, Fiona Kennedy pede acesso. Acesso concedido. Como você está? Bem, eu acho. Eu queria que soubesse como eu me sinto mal com o que aconteceu e como eu sou agradecida. Só fiz o meu trabalho. Seu Capitão parecia ser um homem muito bom. Tenho uma estação de trânsito há alguns dias daqui. De lá poderá pegar carona pra onde quiser ir. Obrigada, eu agradeço. O que fazia em Basra? Análise do solo. Quando os vampiros atacaram, não estava no centro de controle? Estava no módulo do laboratório. Por quê? É que eu notei que o sistema eletrônico de defesa estava desligado. Eu estou tentando entender quando foi que isso aconteceu. Bom, eu não estava lá. Só ouvimos alguma coisa e corremos de volta. Nós? Alguns cientistas e eu. Paul Javane. Nate McKinnon. Estão mortos. Eram pessoas tão boas. Sinto muito. Damiano Wonderwood. Eu só queria saber se está bem. Quer dizer, é que... Quer me agradecer por ter te defendido? Eu leio o Mendes. Normalmente eu perguntaria. Me desculpe. Não, tudo bem. É só uma coisa para eu me lembrar sobre você. Que eu leio o Mendes. É. Você importa se eu... Não, vá em frente. Depois do que aconteceu, é incrível que tenha apetite. Se eu não me alimentar, a fome será mais difícil de controlar. Eu só quero que saiba que daqui por diante... Eu não vou permitir que provoquem você. Se fosse uma nave do Comando Estelar... Você os mandaria para a corte marcial. Como não é, não pode fazer isso. É. Aqui é o controle da estação de trânsito. Aerótipos, pouso na base. 1, 2, 1. Vamos lá, senhoras e senhores. Está na hora da diversão. Rádio 8 não é muito duro. Continua procurando. Tenho certeza que pode achar alguém para te dar carona. Enquanto isso, se você quiser comer alguma coisa... Obrigada pela ajuda. Espero que não se importe se eu perguntar. Mas como um cara como você... Acabou fazendo isso? Houve uma discussão entre mim e meu comandante... Sobre quem falava a verdade. E qual foi o motivo? Quem foi o responsável pela morte do resto da tripulação? Boa viagem, Fiona. Cadê os outros? Lá na frente. Bom, se está todo mundo satisfeito, vamos voltar para a nave. A gente não vai com você. Roman, sabe onde é Mertz e Floyd? O que quer dizer com isso? Significa que não iremos com você. Eu e o Roman pedimos transferência... Até que a corporação diga onde precisará de nós. Vamos fazer turismo. Em Halicom, meu amigo Hollander tem um bar chamado Pop Rocks. Pessoal, somos uma tripulação. Sim. É claro. Quando sairá o módulo de suprimento, Roman? Vai sair em 10 minutos. Então, temos que ser rápidos. Até mais. Quer saber a minha opinião, Capitão? Já vão tarde. Não vão para lugar nenhum. Emenda a bordo, Emma, Ravenport. Seu arquivo de informações pessoais não está disponível no momento. Tente outra vez mais tarde. O que isso quer dizer? Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei o que mais poderíamos fazer. Algum problema? Sim, seu leito estúpido não está funcionando. Posso ver os cartões de identificação? O sistema diz que não trabalham para a Vessan Corporation. O que significa que não são ninguém. E sendo ninguém, não irão a lugar algum. Deve ser ruim ser ninguém, não é? Qual é o seu problema? Eu? Por quê? Eu não tenho problema nenhum. Já vocês, né? Tudo bem, oficial Brecht. Eu me responsabilizo. Desde que... Vocês se comportem. Tá, o grupo é seu. Nem foram decentes para me pedir transferência. Do que adiantaria? Teria dito não? Essa tá certa. Eu teria, porque apesar de não me divertir sendo capitão, eu tenho minhas responsabilidades. Sem essas bobagens regimentais. E uma das responsabilidades é com vocês. Se acostumem. Querem que eu seja um idiota, é isso? Essa foi a lição de como ser capitão da Frota Estelar da Academia e eu fui o melhor da classe. Nós acreditamos. Especialmente na parte do idiota. Por que tá tão determinado a ficar com a gente? Tem medo que descubram que é um fracassado que sequer comandou uma nave da Vessan? O que sabe de mim? É o que pensa saber do meu passado. E talvez a minha habilidade para caçar vampiros esteja subdesenvolvida. Você esqueceu da parte de matar um cara que todos gostávamos. Para de insistir nisso. Por enquanto, digamos que o resto é verdade. Eu preciso de vocês e vocês de mim. É simples. Vocês se comportam e eu prometo que minha assinatura aparecerá perto dos seus nomes num pedido de transferência. Por quanto tempo temos que nos comportar? Até eu assinar. Pode ser pra sempre. Pode estar só jogando com a gente. Tá bom, então. Uma missão. É mesmo? Uma? Só isso? Mas eu me reservo o direito de aumentar tempo e missões se não estiver totalmente satisfeito. É isso. É pegar ou largar. Eu pego. Ótimo. Eu só espero que o protocolo de tripulação seja seguido ao pé da letra. Olha, para com essa atitude, porque cada vez que você agir assim vai ser mais um dia que vão negar a assinatura. Sempre que ver você provocando Quintana, ofendê-la, mesmo que seja em pensamento, vai ser mais um dia. Então, somos uma tripulação? Somos um senhor. O senhor ou o capitão? O que eu disse sobre provocações serve para os dois lados. Entendido, senhor. Que bom. Quintana, notifique o escritório de segurança na estação de trânsito que a gente não vai voltar. Tá bom? Sim, senhor. Agora, enquanto esperamos que a corporação nos dê a próxima missão, eu quero um relatório completo dos nossos sistemas. Áreas de problemas, manutenção da nave e armas. Os registros já estão atrasados. Sim, senhor. Com todo o respeito, senhor, não pode dirigir uma nave V-SAN como um veículo oficial. Há um motivo para pessoas como nós terem escolhido estar aqui e não em naves oficiais. Eu só quero ajudar, senhor. Capitão, precisa vir à ponte imediatamente. Quando tentei mandar sua mensagem para a estação de trânsito, recebi isso. Este é um pedido urgente, me supor, do Hotel Foxtrot na estação de trânsito Delta. Estamos sob ataque. Envie ajuda, Envie ajuda agora! Não! Meu Deus. Desligaram o sistema eletrônico de defesa. Não foi o que aconteceu na colônia de mineração, em Basra? Já sabemos quem foi, Quintana. Pode ser uma das várias espécies de vampiros. Mas as assinaturas energéticas que estão deixando são desconhecidas. Achei que conhecesse todas as espécies. Toda espécie é conhecida. É difícil saber se é algo que ninguém nunca viu. Tá, mas e a primeira impressão? Essa forma vampírica é venenosa. O veneno tem uma toxina incrivelmente letal. É a toxina que cheira tão mal assim? Não, é inodória. A carne é que cheira mal. O veneno causa necrose instantânea na pele e nas fibras musculares. Essas criaturas não se alimentam de seres vivos, gostam de mortos, mas ainda quentes. É encantador. Vamos achá-los. Já achamos. Um cara matou todo mundo. O que é aquilo? Eu não tenho ideia, mas parece vampírico. Vamos matá-lo. Vamos! Nossa, isso foi demais. Sente mais alguma presença vampírica? Isso é estranho. Eu sinto uma presença vampírica, mas eu... se afasta, pessoal. Nossa! Pijaros! Eu vou tirar isso da minha perna, eu vou tirar isso da minha perna! Cuidado! Usem os tasers! O que são essas coisas? Vermos Nosferat. É o que me atacou. A criatura que matamos não era o vampiro, era só o hospedeiro. Os Nosferat viajam nele e emergem na hora de comer. Ou quando o hospedeiro não pode mais hospedá-los. Droga! Vamos deixar este vivo. O quê? Eu quero saber mais sobre ele. É um vampiro. O que mais tem que saber? Deixem suas armas a postos. É surpreendente. Conheço o dialeto que ele fala. Eu conheço. Que surpresa. O quê? Não acham surpreendente? Estação de trânsito. Vino Crosan, Pá. Estação de trânsito. Vino Crosan. Pá! Eu perguntei como o hospedeiro chegou à estação de trânsito. Ele só fala em traição. Traição? Ele disse que se não precisassem de nós para comer, teriam nos destruído. Que para a maior parte do universo, humanos são um lixo emocional e arrogante. E a única coisa melhor do que comê-los é ver o seu olhar de horror quando morrem. Isso é pela minha família, seu lixo asqueroso. Acabou, Roman. Não pode matá-lo duas vezes. Ele nunca vai estar morto o bastante para mim. O que estão pensando? Ele estava falando com a gente. Mas ele só estava falando besteira. Ele estava certo. Vocês são arrogantes. Concorda com ele? Talvez quisesse manter ele vivo para nos atacar. Escola emocional. É você falando ou é o ferme? Não acha que é emocional? Matar alguém porque feriu seus sentimentos? Farei mais do que ferir seus sentimentos, querida. Já chega. Pare. Vem. Tenta. Pegue ela, Roma. A nata da criação. Sempre que penso em como somos, o que somos, eu quero gritar. O resto do mundo nos merece. Deveríamos enviar isto à Terra para que vejam o horror e a estupidez dos nossos pioneiros. Esta é a arrogância humana para você. Trezentos anos atrás, o homem branco andou pelo continente norte-americano. Chamaram isso de manifestar o destino, um imperativo moral para violentar a Terra e matar os povos nativos porque os consideravam selvagens. Alguma coisa mudou? Agora nos dizem para odiar os vampiros quando o inimigo somos nós. Somos os selvagens. A Terra ainda tem consciência e ela dói bem aí. Fomos bem hoje. Demos mais um golpe no imperialismo terrestre desenfreado. Nutrimos a liberdade contra a hegemonia humana. Outro modo de ver isso, claro, é que serviram alguns lanches felizes para um bando de vampiros. Eu sei muito bem que você gosta que achemos que você é cínico. Mas no fundo, sei que acredita no que estamos fazendo, que é do interesse de todos impedir a expansão humana no universo. Certamente acredito, mas acredito mais quando ponho as mãos na escória humana que matou meu irmão. Por que te importa tanto? Nem gostava do Flake. Não gostava. Eu o odiava. Ele era estúpido, era arrogante, ele cheirava mal. Mas a questão é que ele foi morto por humanos e eu tenho a obrigação de vingá-lo. Mas fez isso. Cuidou do capitão deles, o homem responsável. Eu estou rodeado de idiotas. Eu quero todos eles. Esse que assumiu o comando da nave. Tem certeza de que chegará a nós. Damien Wonderwood, ele é uma exceção. Vai sentir o cheiro, não tenho dúvidas. Capitão, posso dizer uma coisa? Tem 30 segundos. O resto da tripulação e eu pedimos desculpas. Nós fomos levados pela emoção. Desculpa. Não tanto quanto sentirão se eu nunca assinar as transferências e tiverem que passar o resto de suas vidas comigo, não é? Eu não aceito as desculpas. Isso nem foi discutido. Tá legal, talvez no início, mas foi só um mal entendido. Estávamos irritados com a Quintana e ela conosco. E agora não estão irritados? Vamos dar uma festa, então. Eu sei que fomos duros com você, especialmente eu. Eu só queria dizer que se o Capitão Churchill escolheu para ser o primeiro oficial, isso significa que você é um excelente... É a mesma coisa. A morte dele ainda é culpa minha, não é? Escuta. Você tem que entender. Chamar o Capitão Churchill de imprudente doeu. Teríamos ido até o inferno por ele. A morte dele foi difícil para nós. Se serve de consolo. Pense que o Capitão Churchill sabia o que estava fazendo. Estava se arriscando para nos salvar. E apesar de imprudente ser uma palavra ruim, eu começo a ver que imprudência é uma coisa boa, pelo menos aqui. Eu sei que nunca vou ser como ele, para você e para os outros. Mas se me derem tempo, eu prometo ser o melhor Capitão que eu puder ser. Temos que ficar juntos. Gostemos ou não. Gostemos uns dos outros ou não. Gostemos ou não. Eu quero que saiba que é muito bom tê-la na equipe de ataque. Não é apenas uma boa soldada, é excelente. Confiaria em você até a morte. O verme usou a palavra traição para descrever como chegamos lá. E o único corpo que não estava entre os outros era o de Fiona. Isso quer dizer alguma coisa? É coincidência que em todo lugar onde ela esteja, acabe virando um campo de vampiros? Ela sabia que a criatura que matamos era hospedeiro do vampiro? Por enquanto, vamos dizer que sim. Digamos que soubesse que ela é o cavalo de Troia. Ela desliga o sistema de defesa, por algum motivo. Tá bom? Ela faz o serviço sujo, dá um jeito de escapar e chegar à próxima vítima. Se for o caso, a última nave a sair da estação de trânsito antes da nossa chegada foi a dela. E todas as naves que partem da estação deixam para trás um conjunto de coordenadas. Dizendo para onde vão. Eu devia ter pensado nisso. Heronimus, mostre onde levam as coordenadas. Estou computando o plano de voo projetado da Cosmosis 1. Cosmosis, não é um daqueles grupos... Que acham que os humanos merecem ser pegos, desde que sejam pegos por vampiros. Então ela é louca, é isso que ela é. O plano de voo da Cosmosis 1 os levará até aqui. Lá longe. E já tem vantagens sobre nós. Vamos ter que esperar. A corporação nos mandou uma nova missão. Busca e destruição no sistema Canobius. Alguém conhece esse lugar? Sim, eu conheço. É lá. Então, ou vamos para onde a corporação quer nos mandar, ou deixamos o protocolo de lado e fazemos um desvio, seguindo a trajetória até Fiona. Sabendo que se a corporação descobrir o que fizermos e vão descobrir, ela despedirá todos nós. devemos ao Capitão Churchill. Temos que desmascarar essa cretina. Pode contar comigo. Comigo também. Bom, todos concordam. Faremos isso pelo Capitão. Não vai haver culpados depois. Estamos todos juntos. mesmo em hipervelocidade, vamos demorar para chegar. Então, por que não aproveitamos para descansar? Boa noite. Sabe, eu estou começando a gostar desse cara. Ele tem potencial. aeronimus, preparar curso para as mesmas coordenadas. Vamos em hipervelocidade. Destino, coordenadas ajustadas. A nave atingirá a hipervelocidade em oito minutos. A nave atingirá a hipervelocidade em oito minutos. A nave atingirá a hipervelocidade em oito minutos. E eu espero não ter te assustado. Ah, não. Tudo bem. Deixa a música. Eu gosto. Eu até ofereceria a você, mas... Eu já comi. Muito obrigada. Tentei comer comida para humanos quando tinha onze anos. Fiquei doente por uma semana. O que você quer saber? Eu fico imaginando como é ser como você. Seus pais foram vampirizados, não foram? Eles eram cientistas. A maior parte da colônia foi sulgada ou executada. Mas os vampiros que capturaram os meus pais perceberam que eles poderiam ser úteis. Então, os pouparam. Para a sorte deles e minha, eles escaparam. Quer dizer... Que os seus pais se relacionaram antes de todos saberem das consequências genéticas de dois humanos vampirizados se reproduzirem. O fato da genética ser alterada pelo processo da vampirização foi de grande interesse. A genética misturada em mim criou um novo tipo de ser. Não tive infância. Fui uma experiência científica. Eu não suportaria isso. Ficaria surpreso com o que se suporta quando... não se tem escolha. Posso? Ah, é claro. Senta. Espero que não se importe com a minha franqueza. Mas eu te acho surpreendente. Disse que a corporação nos enviou numa missão. Não enviaram, não é? Eles enviaram uma mensagem para ficarmos quietos e nos preparar para agir. Estamos juntos nisso. Foi uma boa ideia. Quis ver até onde iríamos em nome da lealdade. Foi o que fez antes? Você se arriscou em nome da lealdade? Mais ou menos isso. Pensava que a coisa mais importante era a lealdade. E você não pensa mais nisso? A nave Mekonium onde eu estava foi enviada para estabelecer uma colônia no sistema Sigma. Havia muitos módulos, naves e um transportador. acionamos a hipervelocidade e estava tudo normal. Mas quando diminuímos, o transportador se virou contra nós. Eu sei lá, o programa de comunicação deles dizia que... que nós éramos hostis. Eu disse ao Capitão Perkins que com o tempo suficiente controlaria as comunicações deles e retomaríamos as conversações. Ele testemunhou na corte marcial que você deu ordem de abrir fogo sobre o transportador e que ele estava incapacitado. Era a última missão do Capitão Perkins. Ele estava doente. Olha, se ele tivesse sido a corte marcial no meu lugar... Teria se tornado ninguém sem dinheiro, aposentadoria, plano de saúde ou benefícios. Sacrificou tudo por ele. Tínhamos combinado que... que ele me defenderia. E entre as testemunhas e contatos dele... o pior que me aconteceria seria comprometer uma posterior promoção. Só que ele acabou enterrando você. Enviou uma carta de desculpas. Mas ele nem assinou. Com medo que eu a usasse contra ele. Essa carta foi uma facada nas minhas costas. O pior é que... eu... eu adorava ele. E muito. O Capitão Church disse que... com o tempo começaríamos a gostar de você. Ele não estava errado. Tem uma coisa que eu quero fazer por você. Ah... como assim? O que quer fazer por mim? Todos estão dormindo. E eu já descansei. O único que não descansou foi você. Ah, mas tudo bem. Eu estou legal. Seria um prazer pra mim poder te relaxar. Escuta, Quintana. É... Você... Olha, se eu entendi bem, quando você diz me relaxar, você está querendo dizer que... é... do que exatamente você está falando? Sexo. tudo bem. Ah... Olha, não, não é que eu não aprecie, mas... sexo seria... ah... inapropriado. Pra... pra não dizer fatal, não é? Porque se eu não estou enganado, o folclore vampírico diz que... quando um ser humano e uma vampira se juntam e a luxúria atinge o clímax, a vampira faz como a viúva negra faz, não é? Certamente. É isso o que você está me propondo? Eu... estou propondo sexo vampírico. É tântrico. Não há toque. É tudo aqui. Eu... eu não posso dizer que não esteja curioso. mas olha só, eu sou o capitão. Quintana. Por favor, não. Não faça isso. Não precisa fazer nada, é só relaxar. Eu... Eu... Eu te amo tanto. Quintana, isso é incrível. Quintana, isso é maravilhoso. Dormir sob hipervelocidade me deixa tão faminto que comeria uma dúzia dessas coisas. Tem gosto de frango. Não vai comer? E então descansaram? Alguns de nós descansaram. Por mim, quanto antes entrar em combate, melhor. O que deu nela? Estrogênio, senhor. Capitão, a E-Ironimus chegou às coordenadas pedidas. Devo declarar alerta de batalha? Droga. São predadores. Os cruzadores de batalha. Vampíricos. Menos aquela nave. A Cosmosis. Talvez isso não acontecesse se o capitão tivesse descansado em vez de se divertir. Tá legal, pessoal. Se segurem. Nós vamos dar um passeio. Retrofoguetes de este bordo, a 60. É isso aí! Vamos lá! Desligar os retrofoguetes. Aceleração toda a força. Entendido. A partir do norte do rango, não vai ser isso. Como não. Não vai ser uma forma de se divertir. Mas eles não vão se divertir. Aceleradores principais centra e trinta. Entendido. Aceleradores principais, a 150. Capitão, se não cortar a porta, a nave vai se partir. Essa é uma possibilidade. Acionar retroforredos a toda força. Entendi. O que? A gente tem que ir tão rápido, hein? Nós temos sim, mas e eles? Apenas! Caça banfírico se aproximando. Integridade do casco. Crítica. Inimigo recuando. Ameaça imediata é eliminada. Desligar retrofogueiros. Entendido. É, até que pra um balde velho essa nave sabe dançar, né? A palavra é imprudente. Te diz alguma coisa? Qual é? Eu disse pra vocês se segurarem. Nos leve de volta. Entendido. A gente tá voltando? Acabamos de fugir deles. Eles não estão esperando que a gente volte. Esperam que a gente continue fugindo. Entra foguetes deste bordo a 60. Algum sinal deles? Tá vendo o rastro de vapor bem ali? Hieronymus, nos dê uma leitura da radiação ambiente. A radiação é de 630 hondagens. É 220 vezes o normal. O que significa isso? Que um deles se danificou tentando nos perseguir e está vazando. Hieronymus, averigue pra onde o vapor vai. Sim, senhor. Siga o rastro até a origem e aumente a imagem. Ampliação iniciada. E aí, devemos segui-la? Só pra saber. Fique perto. Estamos no ponto cego deles. Eles nunca vão nos ver. Fique perto. Precisamos conversar. Quero saber o que pensa que viu. Eu não tava fazendo sexo com ela. Dá um tempo. Ai, Quintana. Isso é demais. Assim, é. Quer saber do que mais? Eu tava fazendo sexo e foi fantástico. Me poupa dos detalhes. Mas eu não tava fazendo sexo com a Quintana. Eu tava fazendo sexo aqui na minha mente com a minha esposa. Sua esposa? Que morreu? É. E se ter um momento pra reviver o meu passado é inaceitável pra você. Isso é uma pena. Mas se é do tipo de pessoa sensível que eu penso que é. Você mesma irá até Quintana e vai implorar. Porque precisa mais do que qualquer um. Quintana, sabe que planeta é esse? Desde que a Terra terminou de explorar de Aga Level 8, o planeta foi abandonado. É um poço de areia agora. Lugar perfeito para espaço de operações. É, e a Cosmosis não é bem-vinda à Terra. É, e a Cosmosis não é bem-vinda à Terra. Confira antes de voltarmos. Divirtam-se destruindo o castelo. A que distância está a colônia? Está bem longe. Bom, pousaram aqui porque... Capitão! Preparar para a batalha e para manobras de ataque. Roman, tá vendo aquela nave indo até você? Pode apostar que sim! E aí? Eu tenho que travar nele! Vamos lá meu amor, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! É isso aí, querido! Vamos lá, Roman, vamos lá! Cachiraba! A gente tem que ir, Rosa Era tudo que eu tinha Vai escurecer em uma hora Não podemos estar na superfície do planeta Quando isso acontecer Pra que lado é a colônia? 23 cliques com uma montanha no caminho Nunca chegaremos antes do anoitecer Vamos Ouvirámos, Lush Vem Vem Comin' around Comin' around Comin' around Temos que continuar, estão chegando perto. Estou me esforçando, Capitão, mas não aguento mais. Que venham. Rosa. Estou tentando te ajudar. Obrigada. Obrigada. Não chegamos ainda? Não sei. O meu computador está sem energia. Me diz que não corremos 24 quilômetros na direção errada. De acordo com o mapa, devia ser bem aqui. O quê? De repente, não é? Nada bom. Não podemos desistir. Não podemos desistir. Pessoal, para cá. Achei alguma coisa. Rápido. Rápido. Sabe onde isso vai dar? Não importa. O que importa? Primeiro. Rápido. Rosa. Temos que ir. Não dá para ficar aqui. Não dá para ficar aqui. Não dá para ficar aqui. O prazer é todo seu. Me ajuda. Essa foi por pouco. É, pelo menos é mais quente aqui embaixo. Alguns graus fazem muita diferença. E o que é isso? Vampiros. Onde? Estão por toda parte. Posição de tiro ao meu comando. Prontos? Apontar! Com licença. O Capitão Underwood está aí? Está me ouvindo, Capitão? Eu estou um pouquinho ocupado agora. Prometo que ninguém vai feri-lo nem sua tripulação se vier comigo. Capitão Underwood? Alguma ideia? Que outras opções temos? O que o Capitão Churchill faria? Eu ouviria o que ela tem a dizer. E depois a mataria. Parece boa ideia. A traidora? É claro que viria desse modo, Capitão Underwood. Eu posso chamá-lo de Damien? Me chama de Capitão Underwood. Se entendesse bem o universo, não viria desse modo. Quantos seres humanos você já sentenciou à morte? Eu sinto muito pelos que morreram, mas eles não tinham que estar lá para começar. Espera aí, eu não me lembro do dia em que decidi fazer de você uma juíza. Eu passei a maior parte da minha vida profissional estudando vampiros para que nós humanos soubéssemos como matá-los. E quanto mais eu aprendi sobre eles, mais claro ficava que eles têm tanto direito de estar aqui quanto nós. Ah, sei. Vampiros bons, humanos maus. Você sabe o que os humanos fizeram a este planeta? No processo de mineração extensiva de seus recursos, destruíram seu ecossistema. Todas as formas de vida nativas sofreram mutação ou pegaram doenças ou morreram. É o mesmo em todo o cosmo. Humanos transformaram planetas tropicais em latas de lixo, desertos em aterros sanitários. Vampiros são amigáveis, se for comparar. E para onde exatamente está levando a gente? Deveria ter morrido há algum tempo, mas não morreu, né? Isso deve dizer alguma coisa. E se não tivéssemos achado a abertura de ar, teriam ido atrás de nós? Sim, teríamos. Felizmente a acharam. E para que você e seus amigos nos trouxeram aqui? Uma segunda chance. Não olha para mim, não. A ideia não foi minha. Foi ideia de quem, então? Na verdade, Demian. A ideia foi minha. Acha mesmo que ele vai concordar? Eles são extremamente leais. Mas onde é que está a lealdade dele agora? O que quer dizer? Não sei. Tô tendo um mau pressentimento. Eu estava morto. Mas não tão morto que não pudessem infundir a essência deles em mim. Fundir o genoma deles no meu. E eu vou dizer, morrer não é nada em comparação. Mas, uma vez do outro lado, os benefícios valem a pena. E de que benefícios estamos falando? Carro com despesas pagas, pagamento diário... Não. A imortalidade. A força da comunidade. Ou ter, por uma vez, sido parar no lado vencedor. Hã? Existem argumentos contra isso. O Moku está certo, Demian. A vida humana é muito menos numerosa. Há formas de vida vampírica que nem imagina. Vampiros deveriam ser a força dominante no cosmos, mas não são porque precisam aprender a se organizarem um pouco. Os Vorhees querem aprender conosco. Sabem que há características humanas que vale a pena preservar. E é aí que nós entramos. A engenhosidade humana, por exemplo. A autoconfiança cultural. São características que nos frustram. Em parte porque permitem que vocês floresçam. E em parte porque nós, como espécie, não a temos. Há irmãos meus que preferiram destruí-los. Mas eu digo que não. Vamos aprender com vocês primeiro. E depois destruí-los. Eu não posso dizer que não pareça convidativo. Então, e minha viagem pra cá? Foi tipo o que? Um teste? Sim. E você foi surpreendentemente bem. Espero que não queiram que eu fique lisonjeado porque eu não estou. E se vocês esperam a minha ajuda? Eu quero que vocês se ferrem. Oh, Terráqueos. Eu vou lhe oferecer um presente. Se quiser aceitá-lo ou não, não quer dizer nada para mim. Damian, há outra forma de ver isso. Me permita que o vampirize. Assim salvará os outros. Junte-se a nossa e a tripulação estará livre. Recuse. E estará condenando todos eles a uma morte lenta e dolorosa. Também são sua tripulação. Eles eram minha tripulação. Agora são meus inimigos. Então eu também sou. Eu quero que você pense um pouco mais sobre isso. Eu não preciso! Vão nos matar de qualquer jeito? Então matem! Vamos lá! Sinto muito que tenha que ser assim. Leve-os para fora! É chegada a hora da diversão! O que está acontecendo? Isso não é da sua conta. Eu ouvi dizer que esses seres humanos são capazes de grande lealdade. Então, meu capitão Churchill, é hora de testar a sua lealdade. Quero que mate o prisioneiro. Então, quando terminar, desça e mate o resto da tripulação. Diz-se que se trouxéssemos o capitão Underwood, deixaria a tripulação livre. Ah, eu disse isso? Então eu menti! E se eu derrotar o capitão Churchill? E se eu matar ele? Vai deixar minha tripulação ir embora? Seria muito interessante. Isso era com ele, não com os outros. Eu insisto que os liberte. Insiste. Sim, eu insisto. O que está fazendo Minoja é... Bárbaro e desnecessário. Fiona, não faça isso. Querem aprender conosco? Tentem aprender a compaixão. Querem instalar lealdade em seus camaradas? Mostre a eles que sua liderança merece. Os Vorhis podem ser grandes. Você pode ser grande. Mas não será se não se livrar dessa tendência inata à crueldade. Por favor, Muko, eu imploro. Eu imploro que mostre a todos do que realmente é capaz. Você está querendo ver do que eu sou capaz? É disso que eu sou capaz para ir de volta. Contact! Agora, se todos terminaram de falar... Vejamos um pouco de sangue. Precisamos descer o poço da mina devagar, sem chamar atenção. Estão tornando as coisas mais difíceis, Damien. Faça o favor a si mesmo. Empurra! Vem, Damien. Vem brincar! Vem, Damien! Vem brincar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não deixe de riscá-lo. Entregar para ele. Vamos. Vamos! A briga que não acabou! Corte a garganta dele! Mas... Promo, é o Capitão Churchill! O Capitão Churchill está morto. Damien, por favor, como pode fazer isso? Você era como um filho para mim. O que me disse uma vez sobre... Hesitação e sentimento. Eu te amo, Nick. Mas agora, morra! Ah! 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 O que é o muco? Estava aqui, não estava? Sim, estava. Agora está aqui. Com a vida deste humano por um fio. Vai se dar lá. Eu sairei por aquela porta e entrarei na minha nave. Se alguém tentar me impedir, este seu amigo feio vai virar hambúrguer. Feio? Acha que eu sou feio? É isso? Alguém atira nesse idiota agora, vai! Sabe, o engraçado é que você vai morrer de qualquer modo. Tenho uma oferta para você, muco. A morte. Eu quero. De novo. Poderem. Obrigado. E aí, mais alguma mensagem? Nada do tipo... O que estão fazendo aí? Por que não estavam na missão que deveriam estar? O que foi? Contei a eles sobre a missão. Que não havia nenhuma. Por que pensa que nós somos um bando de imbecis? Ela também contou o que aconteceu na Mekonium. Acha que é o único capaz de ser leal? Não, claro que não. Ótimo. Então faz um favor pra gente. Tenha um pouco de fé. É bom mesmo. Não vai se livrar de nós tão facilmente. A corporação disse alguma coisa? Não. Só para ir pra casa e buscar sua nova nave. É, porque a outra foi destruída. Que droga. Parece que vamos ter que ficar juntos algum tempo por aqui. Alguém quer me ajudar na bagunça? Você manda. Como se eu tivesse escolha, né? Então, Quintana, essa coisa de sexo que você faz precisa ser uma lembrança ou pode ser algo do presente? O que você tem em mente? Ei, que tal um pouco de prazer? Ai, Quintana. Você é boa pra uma vampira. Tchau, tchau.